O GRANDE CIRCO MÍSTICO Procurando bem, todo mundo tem tarefa Se o nome é de vestido vacina Olá amigos, bem-vindos ao Central Comics. Hoje viemos ao Cinema São Jorge falar com o elenco do filme O GRANDE CIRCO MÍSTICO. A senhora não queria me dar um presente? Qualquer um? Pois então, eu quero um circo. 100 anos, 5 gerações. O GRANDE CIRCO MÍSTICO é o candidato brasileiro ao Oscar do Melhor Filme Estrangeiro. Realizado por Cacá Diex, o filme cruza a realidade e fantasia no universo místico. Foi como se nada tivesse acontecido antes disso na minha vida. Como se tudo fosse começar naquele instante. O filme tem uma narrativa muito diferente e, nesse sentido, é muito surpreendente que um realizador da idade do Cacá Diex consegue ter uma visão tão contemporânea e tão moderna do mundo e contar uma história de uma maneira completamente diferente do que normalmente se vê no cinema. Para começar, que o protagonista é uma tenda de circo. E, na realidade, a história é a história das pessoas que habitaram durante 100 anos essa tenda de circo. Uma coprodução brasileira, portuguesa e francesa com a participação dos atores Nuno Lopes, Luísa Cruz e Marcos Frota. Havia, na verdade, havia uma espécie de ambiente quase de circo porque as pessoas estavam fora de suas casas, a maior parte da equipa é brasileira. O filme, apesar de tudo, é um filme brasileiro. Foi rodado cá, a maior parte das pessoas estavam fora de suas casas e havia uma multiculturalidade no sentido em que havia atores portugueses, brasileiros, franceses, equipa portuguesa, francesa, brasileira e, de repente... Mas, na realidade, sentia-se aquela energia familiar típica do circo e de quem está fora de suas casas para se entregar a um projeto. Presta uma grana aí, bicho, e paga? Não paga nada. Um elenco também multilinguas, França, Brasil, Portugal... Mas o resultado é um primor, é uma referência, é uma reverência ao circo, é um tributo ao circo. É uma grande oportunidade do Brasil e Portugal conversar através do cinema. O grande destaque, na minha opinião, do filme é a direção de arte de um menino português que é incrível. E a música é de Chico Buarque, né? O Milton Nascimento, quer dizer, é uma... Às vezes dá vontade, ao ver o filme, fechar os olhos e ouvir a música. Porque ela entra, ela vai, ela... O meu corpo está sofrendo, é grande o meu torpor... Ludwig, você quer casar comigo? O quê? Há um sair da casca. Este rapaz rompe com tudo, rompe com o conservadorismo, com aquela família toda conservadora e instituída e acomodada neles próprios e consegue rosgar, sair da casca, romper com tudo e fazer um circo. Uma obra que cruza a realidade e fantasia no universo místico. O grande circo místico estreia a 3 de janeiro nos cinemas. Para mais notícias de cinema e animação, banda desenhada, TV ou jogos, segue o Central Comics. Obrigado. 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 Obrigado.